Música Telespectador amigo, boa tarde, estamos no ar com o programa Palavra Aberta, você está na TV Assembleia 16.1 em alta definição em HD, 10 anos. Estamos também na rede mundial de computadores, tvassembleia.org, na produção de André Linhares e Abner Júnior. Reprise do programa Palavra Aberta, para você que não pode assistir ao programa nesse horário de duas e meia da tarde, é sempre importante confirmar a reprise 10 horas da noite. A sistemática do programa Palavra Aberta, você já sabe, mais tempo para que os entrevistados possam responder aos questionamentos, às perguntas e sempre temas de repercussão geral. Você também já sabe que às terças-feiras nós temos aqui a participação efetiva da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí. Presidente Alano Dourado e demais integrantes nos ajudam a fazer o programa Palavra Aberta. Tema de hoje, controle no estado do Piauí. O nosso entrevistado é exatamente Márcio Souza, ele que é gerente de controle interno da controladoria do estado do Piauí, CGE. Participa conosco o presidente da AJUSP, Alano Dourado. Vamos conversar falando com ele, porque temos aí o primeiro simpósio jurídico do sertão. Então, vamos dar o boa tarde ao presidente Alano Dourado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Jess. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde a toda a equipe e aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nossa, boa tarde ao Márcio Souza, gerente de controle interno da controladoria geral do nosso querido estado do Piauí. É um prazer tê-lo aqui no programa Palavra Aberta. Boa tarde, Jess. Boa tarde, doutor Alano. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Palavra Aberta. Estamos aqui à disposição para eventuais esclarecimentos no que for necessário. Presidente, passamos então a palavra para que o senhor inicie esse bate-papo, esse debate aqui com o nosso controlador. Bom, na realidade, Jess, é sempre um prazer e eu tenho muita gratidão também pelos serviços prestados da controladoria. No tempo em que os órgãos de fiscalização em geral e a controladoria do estado também segue essa linha, são verdadeiros anjos da guarda dos gestores. Então, o que os gestores têm entendido passo a passo, paulatinamente, é que esses órgãos de fiscalização, notadamente no caso até a própria controladoria, os interesses deles vão ao encontro do interesse do gestor e não de encontro. De modo que com essas capacitações que a controladoria tem feito, os aperfeiçoamentos de sistema que a controladoria tem feito, tem levado aos gestores a tomar as melhores decisões. E no caso, enquanto a gente esteve também à frente de uma importante pasta, foi extremamente importante a presença da controladoria na aferição das regularidades processuais. E neste diapasão, sabendo que a controladoria tem se modernizado, tem se renovado, acompanhando os novos tempos, eu pergunto ao doutor Márcio, como que está essa questão tecnológica de também substituição de papel, de aferições de papéis que, por vezes, não são tão eficazes, não são tão seguras, ao passo em que as contas dos gestores são, às vezes, fiscalizadas depois de um, dois, três, cinco anos, quatro anos, dependendo do órgão que está fiscalizando. E como está essa substituição do papel para a área digital, que vai facilitar, sobre a maneira, a identificação de dados que possam levar a essas fiscalizações. Muito bem. Nós, na Controladoria Geral do Estado, como órgão central do sistema de controle interno, temos a missão de orientar os demais órgãos e os demais componentes de controle interno quanto aos procedimentos necessários para a gestão regular, o uso regular e eficiente do dinheiro público, do erário. E encontramos uma dificuldade muito grande, como o senhor se referiu, com a questão do volume de papel e do desencontro de informações que isso gera, causando insegurança jurídica para o gestor, quando assina a autorização de uma contratação, quando assina a autorização da realização de uma despesa, sem ter um respaldo técnico que lhe dê garantia de que aquilo não será usado contra ele, não haverá implicações jurídicas e de outras naturezas, por um ato dele de gestão, de uso de dinheiro. Então, na Controladoria Geral do Estado, buscando resolver esse problema, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta online, chamado Sistema Integrado de Controlo Interno, que visa substituir todo esse papel, todo esse emaranhado de procedimentos burocráticos na análise da despesa, criando um roteiro, um checklist online, para que os membros do controle interno, quando forem emitir a opinião relativa à legalidade de uma contratação, legalidade do pagamento de uma despesa, eles possam seguir esse roteiro e dar um parecer pleno, dizendo para o gestor, esse ato não implica irregularidade e é eficiente, ou com ressalva, e se tiver ressalva dizer onde é que está a provável, a possível impropriedade, e se houver algum indício de mau uso do dinheiro público, um indício de irregularidade, que ele seja apontado antes do ato acontecer, para que se possa corrigi-lo a tempo, evitando assim retrabalhos, prejuízo para o erário, prejuízo para a sociedade, que deixa de receber os serviços públicos a que estão destinados, os recursos, e também resguardando o gestor de eventuais penalidades. Nesse trabalho de orientação aos gestores, a Controladoria Geral do Estado já ajudou a fomentar uma grande economia para o Estado, que é uma maneira geral, administração pública direta e indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Sim. Nós, desde 2005, a Controladoria Geral do Estado, por meio dessas orientações preventivas, ela tem gerado, gerou, cerca de 350 milhões de reais em economia. É um dinheiro que iria ser gasto desnecessariamente, que iria ser gasto com algum indício de alguma irregularidade, que nós pudemos observar antes, orientar os gestores, e os gestores têm o mérito também de terem ouvido o controle interno e refazer os seus atos, gerando essa economia, 350 milhões de reais, no geral. Mas nós temos dados mais específicos, que mostram que, durante esse ano, um trabalho preventivo na CEAD-PREV, que é o órgão central das licitações no Estado, os colegas auditores da CGE atuando na análise técnica de licitações, conseguiram gerar uma economia de 95 milhões de reais. Para você ter ideia, só em uma licitação da construção da nova maternidade, a nossa equipe conseguiu reduzir o valor que seria contratado da obra de 96 para 86 milhões de reais, ou seja, uma economia de aproximadamente 13 milhões de reais em uma licitação. Por quê? Porque nós atuamos antes, nós orientamos antes da despesa acontecer. Essa é a função do controle interno, ser, como o doutor Alano disse, ser um anjo da guarda para orientar o gestor a usar o dinheiro público de maneira eficiente, irregular. Presidente Alano, estamos vendo aqui um tema do nosso programa Palavra Abertura de hoje, que é exatamente Transparência no Piauí, que vai ser debatido também durante o primeiro simpósio jurídico do Sertão. Sim, aproveitar para convidar todos os telespectadores para o simpósio, que já se avizinha. Essa é agora a abertura na quinta-feira, às 22 horas, às 18, aliás, no dia 22, às 18 horas, no auditório do Tribunal de Justiça. E as inscrições podem ser feitas online, no site do Parlatório Jurídico, seguindo o Instagram da JUSP, arroba a JUSP, haverá todas as informações. Com a presença de grandes palestrantes nacionais, professores de renome, doutores, autores de diversos livros de alcance nacional, livros que norteiam, inclusive, as nossas jurisprudências dos tribunais superiores, do próprio STF. Os autores desses livros estarão aqui, debatendo com o conselheiro do Tribunal de Contas, no caso, o conselheiro Abelardo Pio Vila Nova, desembargadores, como o desembargador Ricardo Gentil, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, contribuirão com o debate com a inteligência deles, doutor Tiago Brandão, presidente da Amap, e vários outros palestrantes, que estão todos elencados lá no Instagram da JUSP, que quem tiver interesse pode buscar. E nessa linha de capacitação, Gesso, a JUSP tem feito uma série de produções de eventos em faculdades e nós sempre nos deparamos com o doutor Márcio nas andanças, inclusive no interior do Estado, quando a gente dá uma pequena contribuição ao Tribunal de Contas no curso de formação dos novos gestores. E o doutor Márcio sempre está presente lá, representando não só a inteligência dele, Márcio, mas também representando a própria CGE. E eu aproveito a oportunidade, já que ele é aqui o nosso entrevistado, agradeço mais uma vez a presença, para questionar como a CGE está se auto-renovando, se auto-capacitando e também contribuindo para melhorar a formação técnica dos gestores municipais, dos nossos gestores em geral no nosso Estado. Então, Alan, nós na controladoria temos essa preocupação em primeiro plano, sempre de prestar um serviço orientativo, consultivo, de qualidade, para os nossos clientes, que são os gestores em uma escala imediata e a sociedade, que é o nosso principal cliente. E para que a gente preste esse serviço com qualidade, nós temos uma agenda de capacitação interna, que os nossos controladores, eles estão buscando ter conhecimento sobre as matérias de maior relevância em gestão de risco, em gestão de processo, em gestão de projetos, em licitações, em contratações, em obras. Todos os temas relevantes dentro da gestão pública, nós buscamos capacitar nossos auditores, seja promovendo cursos em company, que alguém especializado de renome venha a CGE e nos capacita, seja indo aonde está acontecendo o evento, para que com isso nós possamos ter um know-how necessário, suficiente, para difundir para os outros servidores do Estado, promovendo cursos de capacitação. Todas as semanas, praticamente, nós realizamos cursos. O controlador-geral do Estado, o doutor Nuno, na sua gestão, criou uma coordenação para lidar com cursos e eventos. Hoje mesmo, eles estavam realizando uma capacitação sobre a nova lei das parcerias, que vai fomentar toda essa relação entre o poder público e as organizações não governamentais, as organizações. Então, é uma agenda permanente da CGE também, difundir o conhecimento sobre gestão e controle do setor público, tanto para os servidores do Estado, quanto para os municípios, que, embora não estejam dentro da nossa jurisdição, são importantes no contexto geral do setor público, inclusive para as associações, organizações sem interesses lucrativos, que são parceiras do Estado também na realização de políticas públicas, sobretudo as políticas sociais. Nesse, inclusive, desculpe te lhe interromper, inclusive, neste diapasão, gostaria também de agradecer ao controlador-geral, Nuno Cauê, porque a CGE também é uma das parceiras do nosso evento da JUSP, que acontecerá agora, dia 22, auditório do Tribunal de Justiça, e o doutor Nuno, mostrando toda essa boa vontade, é um dos nossos palestrantes, vai estar lá conosco já na sexta-feira, no início da tarde, debatendo temas de relevância também com o juiz federal Adonias, com o doutor Luzardo, MPT, e o doutor Rostoni, que também é autor de livro. Então, mais uma vez, o agradecimento pela presença do controlador-geral, Nuno Cauê, no nosso evento. Nosso produtor executivo institucional, André Linhares, fazendo o sinal, então, competente equipe operacional, coloquem no ar o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com o programa Palavra Aberta, segundo bloco, terça-feira, participação efetiva da Associação Jurídica e Social do nosso querido Estado do Piauí. Tema de hoje, transparência no Piauí, intervalo institucional. Em seguida, voltaremos. O mundo está cada vez mais dinâmico. E, para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo. 10 horas da noite, ou 22 horas, como alguns preferem. Para você que está chegando agora, às terças-feiras, a participação efetiva da Associação Jurídica e Social do Piauí, a JUSP, nos ajudando aqui e nos coordenando no programa Palavra Aberta, presidente Alano Dourado e demais integrantes. Tema de hoje, transparência do Piauí. Nosso convidado, exatamente, o Márcio Souza, gerente de controle interno da Controladoria Geral do Estado. Nesse segundo bloco, a participação efetiva do advogado Ítalo Cavalcante, também integrante da JUSP, nos conduzindo, aliás, nos ajudando na condução do programa Palavra Aberta. Boa tarde, doutor Ítalo. Boa tarde, Gerson. Tudo de bom. E também saudações aos telespectadores, ao nosso convidado de hoje. Agradecer a presença e agradecer a parceria que a CEGE vem firmando e tem perspectiva de firmar mais com a JUSP. Fique à vontade, então, para os questionamentos. A gente viu, no outro bloco, que existe a necessidade de mudar do papel para o meio digital, até mesmo para dar uma segurança maior. O papel, vez ou outra, pode ter uma goteira, pode estragar, avariar. E aí a gente vê que existe a CEGE se evoluindo e adequando a esse novo momento do meio eletrônico. E nós sabemos da ferramenta CINC, que seria a longa-manos da CEGE, para abranger e chegar mais próximo dos gestores, para continuar sendo o anjo da guarda que vem sendo. Nesse ponto, como que o CINC vai se tornar esta ferramenta para dar mais eficácia e efetividade ao papel da CEGE? E para que o nosso telespectador tenha mais concretamente o papel da CEGE? Muito bem, doutor Ítalo. São duas perguntas em uma, né? Mas aproveitando aqui, apenas para exemplificar o que o senhor diz, isso é tão relevante que hoje, antes de vir para cá, eu estava em reunião com a minha equipe de trabalho, os colegas, discutindo justamente sobre isso, sobre o sistema integrado, controle interno, o CINC. E um colega com agenda cheia de anotações, o outro foi pegar um café e derramou em cima, e ele perdeu a agenda. Então, parece coisa assim que nunca acontece, mas um prédio do Estado já pegou fogo, e muitos documentos foram perdidos, etc. Então, é sempre importante a gente acompanhar a tecnologia e melhorar as nossas ações, sobretudo quando a gente trata da coisa pública, né? Que é de todos, a gente tem que ser transparente, tem que ser legal. Então, para responder a sua pergunta, o sistema integrado de controle interno, o CINC, ele foi criado, é uma ferramenta de, a mentalização dela, a ideia, o desenvolvimento, é inteiro da CGE. Talvez, sejamos o único órgão de controle interno que estamos nessa vanguarda, de trabalhar nessa perspectiva, e temos tido carta branca do controlador-geral, do governador do Estado, para fazer essa ferramenta acontecer. Consiste em que essa ferramenta? Consiste em criarmos uma plataforma online, em que as despesas públicas, elas sejam analisadas previamente pelos membros do controle interno, mas seja analisada dentro de um roteiro pré-estabelecido, que todas as pessoas envolvidas na execução do orçamento, elas conheçam o que elas devem fazer na execução daquele processo, e tenham modelos de documentos para fazerem, de uma forma padronizada. E antes dessa despesa ser concretizada, vem para o controle interno analisar todos os requisitos que compõem, em dois momentos, o momento prévio, que é antes da contratação, nós vamos analisar os requisitos da contratação, da licitação, das modalidades, dos prazos, etc., dos preços de referência, e vamos emitir um parecer no sistema, encontrando alguma impropriedade ou irregularidade. Nós vamos orientar o gestor que não celebra aquele contrato, até que seja providenciada aquela correção, o que vai gerar outras economias. Além desses R$ 95 milhões, nós vamos poder multiplicar essa economia por R$ 10, por R$ 11, por R$ 20, porque nós estamos falando de um órgão e nós temos aí dezenas de órgãos no governo do Estado. Esse é uma análise. Depois que o contrato é celebrado, a gestão pública pode executar ou não o contrato. Mas executando, ou seja, o particular prestando o serviço, fornecendo o produto, não pode o Estado se negar ao pagamento. Então nós temos que ter o cuidado de acompanhar a execução dos contratos para termos certeza se as quantidades contratadas foram entregues nas qualidades pré-estabelecidas para garantir que não haja evasão de dinheiro público nessa relação contratual. O gestor, que é o ordenador de despesa, ele é o responsável final pelo pagamento. Ele autoriza, então ele acaba se responsabilizando. Como ele não tem tempo e não tem aptidão para fazer uma análise rigorosa, técnica, em cada momento da despesa que ele vai assinar, o controle interno vai fazer esse trabalho para ele. Então vai analisar dentro de um roteiro novamente estabelecido pela CGE que os órgãos vão fazer de maneira ágil, de maneira celere, de maneira segura e dando um parecer que vai ficar no sistema e vai constar no processo. Se está apta para pagamento, se precisa ser corrigida com ressalva ou se precisa de uma ação mais incisiva no caso de indício de irregularidade. Esse é o sistema de controle interno que nós estamos chamando de SIM-SIM. que nós estamos hoje, nós temos 63 núcleos de controle interno no Poder Executivo. Que são as parcerias voluntárias? As parcerias voluntárias são em relação com as ONGs. Eu falo dos órgãos que têm controles internos próprios. São os usuários do sistema. Então eles vão ser usuários do sistema para nos ajudar no controle dessa execução orçamentária. a controlar, evitar, para você ter ideia, o ano passado o Tribunal de Contas encontrou cerca de 1.800 irregularidades ou impropriedades nas contas de gestão só do Poder Executivo no Estado. Se eu olhar para os municípios, a última análise que eu fiz de 2014 foram 2.005 ocorrências. Então são falhas no uso do dinheiro que está acontecendo. O sistema de controle interno está sendo criado para evitar que isso aconteça. E o interessante é que esse controle interno está se avolumando não somente em números, não somente em quantidade de parceiros internos. Mas essas parcerias voluntárias vão se somar a essa estrutura interna. E aí a gente, nesse passo, gostaria que fosse explanado sobre essa conjugação de esforços entre a estrutura interna e essas parcerias voluntárias. Vamos lá. Nós temos uma relação de parceria, termo de parceria assinado com a PPM, esse ano, que a CGS compromete a disponibilizar, uma vez estando pronto o sistema, disponibilizar gratuitamente ele para os municípios, 224 municípios do Estado, e capacitar essas pessoas que trabalham com controle interno nos municípios para fazerem um controle mais ágil, mais prestativo e seguro no Estado do Piauí. Para transcender a questão do poder executivo, nós vamos fazer parcerias com os outros poderes, Ministério Público como órgão autônomo, Tribunal de Contas como órgão autônomo, Defensoria também, mais Assembleia e Judiciário. Se tiverem interesse em fazer parte desse sistema integrado de controle, nós estamos à disposição para fazer parcerias e com os municípios todos, como já temos um termo com a PPM. Cada município que tiver interesse em obter o sistema, obter treinamento, capacitação na área de controle interno, a CGE está de portas abertas, nós estamos aguardando esse tipo de contato, porque cada um novo gestor, servidor que é capacitado, que faz controle interno, eu acredito que ele está contribuindo para uma sociedade mais justa e mais igual. O senhor acabou respondendo a pergunta do nosso telespectador, do Anchê Taraújo, que queria saber exatamente como a CGE ia fomentar essa parceria chegando até os municípios também para evitar até, nos municípios é onde as pessoas moram, as pessoas moram, evitar que os gestores públicos municipais, por algum tipo de deslize, terminem cometendo algum equívoco na administração. O município, nós temos um termo de parceria geral com a PPM, que abre essa possibilidade para disponibilizarmos o know-how e a ferramenta, mas o município específico tem interesse em adotar o sistema e outras ferramentas que nós temos na CGE, que são manuais operacionais para orientar na execução da despesa orçamentária, etc. nos procura, procura a CGE, podemos fazer um termo de parceria específico com aquele município, dentro das suas necessidades, capacitar os seus servidores, porque nós sabemos também que os municípios, eles têm uma realidade um pouco distinta do Estado. Os processos, eles tramitam no Estado dentro de uma órbita, que não é a mesma no município. O Estado tem um orçamento de mais de 10 bilhões de reais, e os municípios têm orçamentos muito mais modestos e despesas muito mais específicas. Agradecendo então a sua participação, Márcio Souza, gerente de controle interno da CGE, com a controladoria geral do nosso querido Estado do Piauí, agradecendo a participação aqui do advogado Ítalo Cavalcante, integrante da JUSP, no programa Palavra Aberta de hoje. A JUSP que agradece o espaço propiciado, agradece a presença do nosso convidado e reitera a parceria com a CGE e conclama toda a população para que a gente possa fazer dos 9.58 que temos na escala de 0 a 10, do índice de transparência do Piauí, para que a gente atinja uma escala maior. A população se una à CGE, se una à JUSP, para juntos propiciarmos dias melhores para o nosso Estado, nossa cidade, nosso Brasil. Muito obrigado pela participação dos nossos dois convidados hoje. Programa terça-feira, o telespectador já sabe, a JUSP dentro de Palavra Aberta, nos ajudando a conduzir o programa. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã, 12h30 da tarde, reprise 10 horas da noite, 22 horas, produção de André Linhares e Abner Júnior, TV Assembleia 16.1, em alta definição, Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org. A JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui, a JUSP dentro de Palavra Aberta de hoje fica por aqui,